Música Comece o dia sempre fazendo as suas pequenas orações, orações espontâneas, caríssimos. Certa feita, Benedito aqui ensinou para vocês, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com Maria José e o Divino Espírito Santo, isso mesmo, caríssimos. Então, essa pequena e simples oração já carrega tanto no despertar, quanto ao dormir, um amparo espiritual, mostrando o quanto é simples sintonizar com a espiritualidade. Assim como os seus gestos, os seus atos, as suas palavras, o estado de vigília em que você empreende o seu dia, no seu trabalho, com todas as pessoas que fazem parte do seu trabalho, distribuindo calmaria, luz, objetividade, resolutividade. Bem-aventurados aqueles que enxergam as resolutividades diante dos problemas que são desafios colocados no seu cotidiano. Com o exercício do estado de prece, vocês observarão sempre que todos e quaisquer problemas podem sempre reposicionar diante da provocação dos aprendizados a serem compreendidos, quer seja de ordenança de alguma enfermidade física, quer seja em uma ordenança espiritual, quer seja de quaisquer outras formas que a vida coloque ali, diante dos desafios, muitas vezes enxergados como espinhos. E então, de forma confusa, a espiritualidade, em alguns momentos, é colocada em um banco de negociata, como se houvesse essa possibilidade de um escambo com a espiritualidade. Me dê isto e eu te dou isto em troca. Faça desta forma e assim te darei também de uma outra forma. Caríssimos, a espiritualidade é um campo vibratório libertador. Evitem quaisquer campos de negociatas, pois todas as formas que te corrompem as negociatas, as facilidades, aos caminhos mais fáceis aparentemente, te colocam em aprisionamentos de alma. Observem que sim, você fazendo a sua parte, fazendo as suas orações, fazendo o seu reposicionamento, em alguns momentos fazendo a sua limpeza espiritual, por meio de banho de ervas, por meio das suas orações, por meio da vigília dos mantras que você pode empreender, nas repetições possíveis. Aos que aderem o Japamala, façam as repetições, as 108 repetições. Aos que aderem o terço, façam as cinco vigílias que o terço ali coloca para você. Aos que colocam o Rosário, assim também faça. Assim, aqueles que aderem às sintonizações das frequências reequilibradoras das suas casas, sempre tenham recomendado a frequência de 999 Hz, 1111 Hz, para que vocês coloquem em suas residências. Bem-aventurados ainda aqueles que acreditam na cromoterapia, na frequência distribuída pelas cores. Observem quais são as cores que você está precisando naquele momento. evitem seus quartos em locais em que você precisa de concentração, de paz, de tranquilidade, cores fortes. Evitem ambientes escuros, quando na realidade você precisa de despertar naquele ambiente. No seu quarto, sempre opte por cores mais leves, pacificadoras, como o verde claro, o azul claro, ramificações de colorações do rosa. E assim, você possibilitará um repouso da cromoterapia de uma forma mais apaziguadora, de todas as formas e frequências que são distribuídas enquanto você dorme. Pois o processo da sonolência, de dormir, o seu corpo entra em uma automatização de todos os recursos do sistema parasimpático e então ali existe uma vigília natural do seu corpo em que você executa a respiração, as faculdades de gestória são reduzidas, a sua pressão também há uma redução naquele momento, para que o seu corpo entre em uma inércia, possibilitando que o seu espírito possa fazer o desdobramento e seguir aos aprendizados naturais. E então, existem os sonhos. Porém, muito importante observar que aqueles que não conseguem entrar em uma sintonização antecipatória ao sono, a entrega do corpo efetivamente a um relaxamento, têm uma dificuldade efetiva de oportunizar sonhos reveladores. Muitas vezes, o corpo entra em sonhos que são expurgos do sistema eletroquímico cerebral. Eletroquímico cerebral. Na realidade, são vasculhamentos do inconsciente, são vasculhamentos e então é natural que sejam sonhos sem tantos nexos, sem tantas coerências, pois são expurgos na ordem eletroquímica cerebral. Porém, aquelas pessoas que vão entrando em um exercício e caríssimos, não tenham pressa. Isso tudo é um exercício. Exercite fazer as suas orações, exercite se entregar efetivamente à vigília, aos trabalhos espirituais oportunos, que seja na colônia de Alvorada, que seja na colônia de Eldora, que seja em tantas e tantas colônias que assim possuem sempre a necessidade de trabalhadores da luz diante das recepções, diante das ordenanças naturais, mesmo que de forma temporária, enquanto o seu corpo está na inércia do repouso. E naquele movimento, inclusive, caríssimos, vocês podem ser convidados para seguir as tribunas espirituais diante dos conselhos espirituais que são diversos, diante dos mestres, diante dos mentores, diante das tribos etéricas que ocorrem sempre ritualísticas de limpezas. E ali, se você estiver divinamente sintonizado, você é oportunizado a experienciar tais estruturas de forma lúcida. E então, no retorno do Espírito ao corpo, é avaliado se haverá ou não a necessidade deste retorno, seguir em você lembrar de toda a experiência, de parte da experiência, ou simplesmente ficar no campo etérico tudo aquilo que foi realizado, empreendido, dando uma sensação de que você não sonhou, de que você dormiu, passaram-se algumas horas, você acordou, e nada aconteceu espiritualmente. O seu corpo e o seu espírito, como se tivesse ficado em uma inércia cumulativa. quando, na realidade, caríssimo, todos vocês, em todas as noites, em todos os momentos em que os seus corpos entram em estado de vigília, principalmente aqueles que atingem um campo cerebral da frequência delta, observando uma frequência deste desdobramento e dos aprofundamentos dos contatos interdimensionais, dos contatos com seres de outras estruturações dimensionais, contatos de formas de laboratórios espirituais, contatos de salas de aula espirituais, repousos de diversas outras formas, dentro dos tratamentos que falei aqui para vocês. E dentro desta ressonância, veja o quanto é importante a edificação dos tratamentos espirituais que coloco aqui semanalmente. Quanto é importante você estar revestido dentro de todas as formas colocadas aqui como tratamento espiritual. a samambaia colocada dentro do seu travesseiro e tantas ramificações aqui colocadas diante da pulseira, da fita vermelha que foi colocada também já em provação para vocês. Todas as ervas que são colocadas na porta da sua casa, todas essas formas são formas de estabelecer uma blindagem do seu campo residencial e do seu campo corporal e espiritual também. Então, se porventura, algumas pessoas tiveram alguns desafios durante esses últimos dias do domingo, segunda, ontem, e ainda está tendo hoje algumas reverberações de consequências justamente por conta da umbra planetária. Então, que possamos, neste momento, caríssimos, observar cada vez mais as vigílias da mente, pois a umbra planetária provoca que a sua mente entre em alguns questionamentos, em alguns colapsos, muitas vezes, de você perceber efetivamente qual o verdadeiro sentido da vida. todas as crises são necessárias, todas as crises são oportunidades de você fazer melhor. Bem-aventurados aqueles que entram em crises, quer seja das mais diversas formas, espirituais ou físicas, mentais, dos mais diversos desdobramentos. Pois, a partir daquela crise, você possibilita uma chance de você fazer melhor, de reposicionar as formas de comportamento da sua vida, de reorganizar e redirecionar a sua vida, caríssimos. Pois a espiritualidade, ela é uma orquestra que dimensiona as provocações para a sua mente, mas precisa que o receptor esteja de portas abertas para poder compreender e decodificar todas as formas distribuídas ao campo espiritual, que seja por meio da fala, que seja por meio dos sons, ressonâncias, frequências, tratamentos diversos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti